Fala aí galera, amigos acompanhantes do canal Luiz Fernando Personal Gamer. Já estava com saudade de vocês e sei que vocês estavam com saudade também da gente fazer um novo vídeo. E eu vim trazer pra vocês dessa vez um vídeo falando sobre o Doutor Estranho. Há quem diga, alguns colegas meus que falaram que seria um dos melhores filmes da marca. No entanto, nós vamos fazer aí uma pequena análise e vamos seguir em frente com esse vídeo. E depois que vocês assistirem, vocês mesmos vão dizer se realmente esse é um dos melhores dos filmes da Marvel ou não. Lembrando que ele vai ter o seu lançamento no dia 3 e a expectativa é grande. O Doutor Estranho relata a vida do Doutor Stephen Strange. Ele era um neurocirurgião, um cara muito bem sucedido. Vamos dizer assim que ele fosse um Doutor House na neurocirurgia. Ele era o cara master do hospital. Ele, quando teve um acidente de carro, sofreu bastante, tendo aí algumas costelas quebradas, mas principalmente uma das partes que mais foi atingida foi as suas mãos. E ele como cirurgião, o que ele mais precisa é que suas mãos estejam em um perfeito estado para trabalhar na sua cirurgia. No entanto, quando ele tenta de todos os meios e já com seus recursos quase esgotados, ele vai pedir ajuda a uma pessoa, um amigo conhecido dele relata, que ele poderia tentar a cura através de uma cidade chamada Karmataj. Essa cidade é onde normalmente as pessoas tentam a cura através do mundo espiritual. Inicialmente, com todo o orgulho e arrogância que ele tem, ele pensa que se tratava de uma seita, ou algum tipo de religião, o que é muito comum em todos nós. Quando a gente tenta pelos meios da medicina, mas depois, tantos conhecimentos e de curar tantas pessoas com as próprias mãos, fica meio que difícil para uma pessoa acreditar que uma cura seja possível através do mundo espiritual. E lá nessa cidade, ele não só descobre que existem pessoas que conseguem a cura através desse mundo espiritual, mas também ele vai ter que enfrentar aí uma grande força do mal, de um outro mundo, de uma outra realidade, do universo paralelo ao nosso, que está tentando destruir a Terra. E é aí que você começa a ouvir falar um pouquinho dos Vingadores, porque eles já citam o nome de Nova York, eles também falam o nome de Tóquio, enfim, tem outras cidades que vão aí sofrer os impactos desse ataque dos vilões, aqueles que são do mal. O que eu achei interessante nesse filme é que, um ponto positivo, que a Marvel quis mostrar que, tanto no Doutor Estranho como nos outros filmes, seja também no filme Guardiões da Galáxia, como também naquele outro que nós tivemos, o Vingadores e Era de Ultron, ela começa a introduzir muito bem a questão do poder das joias. Tem a joia da mente, que ficou com visão, tem aquela joia dos Guardiões da Galáxia, que tem também um poder absurdo, e tem essa também do Doutor Estranho, que tem o poder do espaço-tempo, que faz, assim, umas coisas maravilhosas. Então, pessoal, eu sei que confundi um pouquinho essa questão de tempo, loop, outra dimensão, o espaço-tempo, outra realidade, mas quando vocês assistirem o filme, vocês vão entender um pouco melhor o que eu estou dizendo. Ah, eu achei duas coisas interessantes. O primeiro ponto é que eu não sei se a Marvel, assim como você já deve ter visto o Homem-Formiga, eles não mostraram muita coisa, assim, da vida, do personagem, mas eles mostraram apenas um pouco o que ele fez no passado, a questão do roubo dele, e lá para o meio do filme você consegue reconhecer um pouco melhor a questão familiar dele, e aquele dilema que ele tinha lá com outro policial, que diz que, de passagem, ele era um ladrão, e depois o marido da ex-esposa dele veio a ser um policial que perseguia ele. Mas ali, no Homem-Formiga, e eu senti um pouco disso também, no Doutor Estranho, eles tiveram que introduzir o personagem muito rápido para dizer o seguinte, olha, esse é o Doutor Estranho que a gente vai colocar na Marvel. Ah, um outro ponto, que eu senti falta deles citarem um pouco mais alguns nomes, tipo Tony Stark, entendeu? Bruce Banner, eu não sei por que que dessa vez, pelo menos nesse filme, diferente dos demais, eu senti eles falando muito pouco, assim, dos Vingadores, você só consegue ver o nome dos Vingadores do meio do filme, um pouquinho lá para o final. Lembrando que o Stan Lee aparece, as cenas do Doutor Estranho, a desevultura do personagem, é realmente natural, você vê que não foi nada forçado, eu achei ele, assim, extremamente engraçado, eu não sei se para vocês vai ser melhor ver no normal, ou no 3D, mas eu particularmente gostei muito do 3D, eu não vi a versão normal, então eu não sei como vai ficar, mas eu queria dizer o seguinte, é fantástica as cenas de luta, como os prédios e a realidade dos dois mundos, elas se misturam e tem toda aquela introdução da luta, que eles conseguem fazer o controle das coisas físicas, se moverem, cara, é uma... cenas assim que você fala, caraca, putz grila, que cena fantástica, como diz o meu colega, a pica da galáxia, mas, uma coisa que eu achei que só deixou um pouquinho a desejar, sabe, que eles devem não ter desejado fazer isso no filme, até para tornar o filme um pouco mais curto, mas eu achei assim, que... tudo bem, o Doutor Estranho era um baita de um Doutor House, misturado com Sheldon, pega a cabeça e os cérebros desses dois e coloca dentro do homem, e depois pega ele e coloca para treinar as artes místicas, mas, eu achei assim que ele deveria ter um pouco mais de... acredito que eles poderiam trabalhar um pouco mais esse personagem, já que ele é extremamente inteligente, tem uma desenvoltura aí, durante o filme, mas, enfim, talvez a Marvel não quis focar muito nisso, talvez ela só quis dizer o seguinte, olha, esse é o Doutor Estranho, e nós vamos introduzir esse cara nos Vingadores, esse é o poder dele, isso é o que ele faz, essa joia que está lá, nesse templo, né, dos Karmataj, é esse o poder da joia, e é isso aí que a gente quer mostrar para vocês, eu acredito que a Marvel quis fazer isso, eu... uma coisa também que eu percebi, que nos demais filmes, tanto do Capitão América, os filmes do Hulk, e agora vai ter também o filme do Homem-Aranha, não sei como vai ser, alguns outros personagens, o Homem-Formiga, Thor, você vê, assim, a destruição de vilões, e como você vê no Vingadores, Era de Ultron, você vê vilões se convertendo ao bem, né, como aconteceu com a Wanda, que ela era lá do lado do Ultron, mas depois passou para os Vingadores, e pela primeira vez no filme da Marvel, você vê uma pessoa do bem, se convertendo ao lado do mal, não vou dizer para vocês quem é essa pessoa, mas logo no início vocês vão perceber, que ele tem um poder, semelhante ao Doutor Estranho, e eu queria mostrar para vocês, uma coisa muito interessante, que é esse vídeo aqui, deixa eu colocar para vocês verem, que essa cena, eu quero que vocês prestem bastante atenção nela, vamos lá, vocês se lembram dessa cena, finalzinho, cena pós-crédito, de Vingadores, Era de Ultron, Prestem bem atenção nessa luva, percebe que ela tem quatro buraquinhos? Certo, eu mesmo faço isso, muito bem, esse é o Thanos, o que acontece é o seguinte, nessa cena, como vocês podem ver, vocês viram que Thanos, ele coloca naquela luva dele, e ele diz, certo, farei eu mesmo, no final dos Vingadores, Era de Ultron, vocês perceberam que o Thor, digamos, o deslumbre que ele teve, ele falou para o Tony Stark, no final o seguinte, olha, parece que nós estamos como uma peça, num tabuleiro, estão mexendo essas peças, e eu preciso descobrir quem é essa pessoa, porque após o movimento das peças, cada um estiver no seu devido lugar, o Tony Stark completa a frase, dizia no checkmate, é exatamente o Thanos, o que me preocupa, é o seguinte, é que essa luva do Thanos, tem quatro buraquinhos, tem a joia da mente, que é o que está com visão, tem a outra joia, que apareceu, nos Guardiões da Galáxia, e tem essa joia, que controla o espaço-tempo, que vocês vão assistir, no filme do Doutor Estranho, a outra joia, eu fiquei curioso, em saber, em qual filme, que ela vai aparecer, se talvez seja no filme, do Homem-Aranha, já que agora ele está de volta, a Marvel, por isso que o nome do filme, é De Volta para Casa, ou talvez ela apareça, lá no filme do Pantera, que nós vamos ter também, mais para frente, o Doutor Estranho, tem um baita de um vilão, na outra dimensão, que ele tentou, invadindo a Terra, e destruir a humanidade, como não se bastasse isso, nós vamos ter também o Thanos, que naquela luva dele, se for de acordo com os gibis, ele vai conseguir as quatro joias, e vai ter o poder do infinito, vai ter o poder da mente, e o cara vai virar o baita do Deus, de todos os Vingadores, mais poderosos do universo, eu só quero saber, como é que vai ser aí, o próximo Vingadores Guerra Infinita, e parece que vai ser dividido, em duas partes desse filme, Doutor Estranho, é um filme que vale a pena, vocês assistirem, seu ingresso vai ser muito bem pago, vocês vão rir bastante, a introdução desse personagem, foi muito bem feita, as cenas de luta, de ação, são fantásticas, vai morrer gente, pra caraca, nesse filme, que vocês vão ver, logicamente, não tem cena de decapitação, mas vocês vão ver, um pouquinho mais de sangue, do que os demais filmes, eu achei que o ator, ele trabalhou muito bem, ele foi muito natural, os demais personagens, até aqueles que fizeram, o papel de vilão, eles também trabalharam, excepcionalmente bem, essa grande revelação, que vocês vão ter, no Doutor Estranho, vai ajudar muito, vocês entenderem, algumas contas soltras, dos outros filmes, dessa, digamos assim, dessa mistura, de Vingadores, Homem-Formiga, Hulk, Thor, Ragnarok também, o próximo Thor, o filme vocês vão ter, um pequeno link, ah, queria dar um aviso pessoal, existem duas cenas, pós crédito, tá, então os apressadinhos, que gostam de, acabou o filme, já meteu o pé do cinema, seria bom vocês esperar um pouquinho, galera, gostaria de pedir a vocês, que vocês dessem um like, aí no vídeo, tá certo, vocês que gostaram, dá um joinha aí, para ajudar nesse nosso trabalhinho, compartilha nas suas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, comente aí, seus comentários seriam bem legais, iriam ajudar também aí, eu aceito outras sugestões, e críticas, o que vocês quiserem fazer, para nos ajudar, melhorar esse trabalho, para mim, tudo é válido, eu dou um abraço aí, para toda a galera aí, que está curtindo sempre o nosso canal, muito obrigado, a vocês que participaram da promoção, que nós fizemos aí, promoção com os ingressos, né, do Esquadrão Suicida, e logicamente, se eu tiver outras oportunidades, outros filmes, estarei fazendo promoções, posteriormente também, um abraço galera, espero que vocês tenham gostado aí, nessa análise do filme, e vamos de canal Personal Gamer, valeu, um abraço, fui! tchau,